E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiagão da QZGames Galerinha, é o seguinte, estamos aí de volta em Minecraft Story Mode Fala da sequência, o capítulo final do nosso episódio 4 Dilema, galerinha, estamos no final aí, vamos realmente agora derrotar o monstro Será? Grandes emoções, grandes coisas estão pra acontecer Então já peço pra você deixar seu like aí, compartilhar o vídeo nas redes sociais E claro, aperta o sininho aqui, pra você não perder nenhum vídeo, nenhuma série Do canal, galerinha, valeu? Muito obrigado mesmo por você estar junto com a gente aí E vamos lá, vamos detonar, vamos jogar, que é isso que a gente gosta Minecraft, galera, que jogo viciante, tá? E hoje eu vou começar uma nova série No canal, ó, Minecraft, vou começar a série O Construtor, tá galera? Demorou aí, porque eles estão montando aí Pra saber como é que vão fazer, pra atender vocês aí, trazer mais coisas novas Bem bacana aí, que vocês vão gostar, tá? Então vamos lá, vamos seguir aí Cara, eu tô muito, muito ansioso pra saber como é que vai ser o desfecho dessa história, né? Do episódio 4, porque acho que no episódio 4 é que vem aí o... que a gente mata o monstro, né? Eu não aguento, já pesquisei o que que acontece na história E infelizmente eu não vou falar pra vocês o que que acontece, vou deixar vocês assistirem junto com a gente Beleza? Episódio 4, dilema, vamos lá, vamos dar o finalmente, vamos chegar no finalmente, hein, galera? Desculpe, tomei pano, vamos dar o seguinte, hein, vamos ajudar a readout стенdo darum, vamos dar o seguinte, hein, vamos fazer a reportagem 12h É, vamos fazer esta Mitchell oral, dAlar, vamoserry-lhe a piscina dessa página O parque meja te preocupará com essa gástria Antes eu New Jersey em branco depois eu peguei their faces Ah, provavelmente há pic 그�ms We can dude that Com certeza! Mano, por cima! Sobe! Subi! Pessoal, caíram os vinhos! Beleza, vambora. Eu acho que ainda vai ter mais Zika. Bem, isso funcionou, eu acho. Sim, eu acho. Sim, mas agora o que? Nós estamos todos separados. Vamos só ir lá e encontrar um lugar onde os padrões conectam. Eu espero que eles não sejam perdidos nisso. Eu espero que eu não sejam perdidos nisso. Como a gente vai chegar lá naquela casa do Ivo. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai sempre se guiar pelo boneco e no sentido para cá. Sentido para cá, tá? Quem está olhando, nesse sentido, tá? Então vamos lá, vamos para cá. Já falo para vocês que aqui você não vai vir. Vai para cá. Vamos lá. Pensa que você vai sempre tentar ir para a esquerda, tá? Ah, mas isso aqui não tem o quê? Ixi, eu já comecei errado. Realmente, eu já comecei errado. Então eu estou ao lado lá. Beleza. Vamos lá, para cá. Então repubinando, vamos lá. A gente começou aqui, né? Aí eu falei para ir para a direita. Não ir para a direita, mas ir para ir para a direita. É o contrário. É mais para frente que vocês só vão para a esquerda, tá? Então vamos lá. O foda é que você tem que ficar arriscando. Mas tudo bem, é assim mesmo. Vamos lá. Agora aqui, ó. É bem difícil mesmo. É um labirinto, literalmente é um labirinto. Aqui você não tem como. Você tem que ir para lá mesmo. Vamos lá. Você não pode pular. Não tem jeito. Olha lá, ó. É lá que você vai para a esquerda. É lá que você vai para a esquerda. Eu primeiro conheci o Ruben em uma caixa de água. Espero que o cara fique bem. No t 한번. Bacana. Diem-se. Agora que a gente vai começar, ó. A gente não vai seguir mais. Vamos pra cá, viu? Porque realmente o fim do labirinto é pra cá, tá, galera? Então é bem tranquilo, é só você ir sempre pra esquerda e tentando vir pra cá Tá vendo, ó? Beleza? Vamos lá Manos Opa, não é pra cá não, calma aí Então ele não é pra cá Você já vê de logo de longe que não é pra cá Mas a gente tá bem perto, hein? Ah, tá Não, mas não Ah, tá, vai pra cá, galera, ó Um caminho realmente de rato, ó Cheio de aranha A gente vai ter que lutar com a saranha, tá? É a saranha e o mago também Vai ter um mago que vai aparecer aí e a gente vai ter que lutar com ele Se prepare pra sacar a arma Ah, tá, vai ter que lutar com a saranha Caramba! Você tem que estar brincando com mim. O monstro não foi mal, o mago. O feiticeiro. Ô, meu Deus do céu, tá difícil. É o feiticeiro, tá? Ele ia ficar ali, ó, mais ou menos. Olivia! Mano, ele é muito louco, mas não é difícil não. Uff, a minha porrada é de graça. Viu? Tranquilo, viu? Então vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá. Estamos chegando no final aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, o que foi isso? Eu não vejo um caminho ao ar. Eu não vejo um caminho ao ar. Vamos pegar as coisas do baú. Beleza. Hum, blocos redstone, algumas pistões. Eu me pergunto como é que essa coisa deveria ser. Olá! Alguém? Olivia, você é você? Jesse! Aí você está. Eu pensei que nunca encontrei você. Estou feliz de ver vocês. Nós também. Eu pensei que Ruben e eu estaria perdidos por sempre. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. Quem sabe até onde os outros estão agora? Eu quero dizer... O tempo está ticando aqui, Jesse. Mas nós estamos perdidos em algum tipo de pesquisa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que ela está fora da minha liga. Eu queria que eu tivesse mais tempo para estudar com Elagard. Vamos lá. Eu vou te ajudar. Como você vai me ajudar quando eu nem sei onde começar? Este layout não faz sentido. O que eu estava pensando? Este cara não está se entendendo. Ou talvez seja só eu. Quer dizer, Elagard mesmo disse que eu não tenho o que é necessário ser um grande engenheiro. Ela estava certa. Eu só não posso hacká-lo. Eu poderia ser uma agricultura. Elagard não te conhecia. Não é como eu faço. Mas, Jesse... Ela é o maior engenheiro Redstone. Ever. Ela está na ordem da pedra. Claro, mas a ordem ainda são pessoas. Só como nós. Certo. Só como nós. Eu quero dizer... Como nós somos os que salvam o mundo quando eles não têm o que é necessário? Sorin e Ivor sempre estão em um rosto. O maior engenheiro da história. Não lembra seu próprio nome. Ninguém de eles dão Elagard nenhum respeito. E Magnus perdeu sua vida tentando lutar com isso. Bizarro. Se a ordem não pode fazer isso... Como nós devemos fazer? Como nós devemos fazer qualquer coisa? Nós somos ninguém. Você sabe o que? Nós somos melhores que eles. Melhor que a ordem? Eu não sei sobre isso. Eu quero dizer... Eles derrotaram um Ender Dragon. Você pode nomear mesmo uma coisa que nós fizemos certo? E eu não quero dizer... Estarmos vivos. Bem... Para começarmos... Nós somos os que nos trouxeram de novo. Você encontrou Elagard. Eu encontrei Magnus. Nós dois jogamos um papel com Sorin. Sim... Eu acho que isso é verdade. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou tentar prová-lo mais uma vez. Eu vou tentar prová-lo mais uma vez. Espera um minuto. Eu acho que eu vejo o que ele estava tentando fazer. Jesse, peça esta pistona. Crafa-la em uma pistona de pistona. E coloca-la no outro lado do barge. Com um bloco de pedaço. Você conseguiu tudo isso? Eu acho que sim. Com um bloco de pedaço. 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 Ok, um bloco de pedaço. Ela vai ficar assim? Não dá para falar mais com ele não né Ok, vamos colocar o bloco de redstone onde deveria ir e colocar essas pistões Caramba, nós fizemos isso! Precisamos de lint e steel para começarmos Estou orgulhoso de você, Olivia. Obrigado, Jesse. E... Obrigado por tudo que você disse antes. Isso realmente ajudou. Não tem problema Cadê os outros que os outros? Deve ser assim! Vai, 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 rápido, para a barra! Jesse? Estou foco, hein? Hum, eu te gostei melhor quando você tinha amnesia Nossa, que máquina louca, cara Caraca Bem, isso foi emocionante! Com emocionante, eu acho que você quer dizer absurdo e não necessário Pelo menos nós conseguimos. Vamos ver o que está escondendo lá Caraca, olha o tamanho disso! Mano, sei! Tem tantos livros! Nós devemos estar cuidadosos. Esse lugar pode ser booby-trapped Vamos começar a procurar o livro Enchantment Vamos lá falar com o Lucas Hey Lucas, você tem sorte? Não, eu só... Eu estou pensando sobre outras coisas, na verdade As coisas como... Você sabe... Gabriel Ocelot As pessoas com a doença e amnesia Não me engano Eu estou feliz que eu vim com você Eu só... Eu estou com medo de todos Para eles Para nós Para todos, realmente Não se preocupe, Lucas Não tem sentido Não quando você não pode fazer nada para ajudá-los Eu sei, eu sei Nós só temos que focar no que está em frente Nós temos que focar no que está em frente Na verdade Um monte de livros Eu acho que ser um louco Loneiro deixa você muito tempo para ler Dizem-me sobre isso Como treinar seu slime Os usos de moosher Oceano Vol. 24? Qualquer um livro Enchantmento? Eu não acho que não Vamos lá, galera Até cá Oh meu Deus Olivia, alguma sorte? Não realmente Ivor tem muito livros E há muito poucos de nós Vamos ver Como nós acabamos todos divididos assim? Eu acho que nós nos espalhamos muito bem Eu me lembro como as coisas usavam Aquela primeira noite Nós todos estivemos juntos Olha, nós talvez estivemos divididos Mas nós ainda somos uma equipe É como a equipe Ei! Você quase disse A equipe Você vê? Nós ainda é engraçado E nós ainda podemos fazer coisas Eu acho que ser divididos Just significa que nós podemos estar em mais lugares Em uma vez Ou seja Como... O lugar A equipe O lugar Ou seja A equipe É Um dia Um dia Ou seja Essa Uma Uma Alguma Devemos Ou seja Alguma 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 Certeza disso. É um negócio. Ruben, o que você está fazendo? Sim, bem, você vai se preparar. Eu já te disse antes, deixe de longe da mamãe. Sim, bem. E ele... Continua. O que você está fazendo? Ah, nada mais está chegando. Além do todo Ivor sendo uma coisa mentira. Potion de maldade, potion de maldade, potion de nausea... Ninguém vai me ajudar. Jesse... Vou ficar bem, ou é isso que eu sou agora? Não se preocupe, vamos encontrar uma maneira de arrumar você. Você, Petra e todos os outros que foram afastados. Mas para fazer isso, você vai precisar destruir o bloco de direção, não é? Sim. Então é exatamente o que vamos fazer. Você nunca pariu de lutar. Eu admiro isso. Beleza, vamos lá. O nosso bloco ali... E aí, Olivia, eu acho que há algum redstone aqui. Parece um circuito. Provavelmente precisamos de uma luta para poderá-lo. Muito mal que eu não tenho uma. Sim. Sem luta, sem circuito funcionando. Primeiro, eu vou precisar de um gaveto. Vamos lá, vamos fazer o gaveto. Beleza! Ok, eu tenho os gavetos. Eu vou estar melhor para o gaveto. Vamos ver, vamos ver o que é. Que foi criada, que foi criada. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver o que essa pessoa faz. O que é? O que é? Caraca, que zica Vocês estão bem? Nós estamos bem, mas o lever não está funcionando mais Fique lá, nós vamos ir lá e ver o que podemos encontrar Caraca, gente, que louco Uou, o que é tudo isso? Ha, incrível! Ele os agregou todos em um lugar Agregou... o que exatamente? Os tesouros da ordem da perna! Ah, histórias que eu poderia contar sobre essas delas antigas Caraca, que legal hein Eu não vejo nenhum livro enchantado, mas Talvez por lá Ah, escutado, claro Deve haver algum jeito de abrir Essas tesouros aqui, são super difíceis de encontrar Você não sabe a parte disso Isso foi a nossa primeira missão oficial Como a ordem da perna Nós lutamos com essas delas por horas E essas tesouras foram a nossa recompensa Uau! Jesse, o que você está fazendo? Ah, pegando esse muito legal, raro item Nós talvez precisávamos para deslocar essa porta Muito bem Apenas cuidado com isso Vamos lá hein Olha Olha Então, onde veio esse arroz de arroz? Ah, nós nos levamos de arroz do arroz do arroz do arroz E aí Nós levamos de arroz do arroz do arroz do arroz do arroz É mais calor lá do que nunca tínhamos Mas Magnus deslou o tempo que a gente tem que nos divertiu Mas Magnus deslou o tempo que a gente tem que nos divertiu o Ender Dragon. Uh, frio! Slippery! Ok, vamos lá. Estas são cristais prismarines. Você só pode pegar estes na água, certo? Precisamente. Nós quase saímos fora de oxigênio para pegar estes. Eligard teve que usar um saco de banho apenas para pegar um pouco mais. Nós usamos a maioria deles para criar uma lanterna. Isto é tudo o que resta. Prismarine é o seu nome. Prismarine. Prismarine. Beleza. Estou louco ou é isto uma lanterna? Ah, o mesmo mesmo que o Ordem construiu todos os anos atrás. Estas estavam tão verdes então. Parece apenas mais brilhante como no dia em que o Ordem construiu. Uma lanterna da lãterna, hein? Beleza. Faltando só um, hein, galera. Desculpa. Este é o verdadeiro Ender Dragon Egg? Ah, alas, sim. A única coisa que resta da nossa final aventura juntos. Não há jeito que eu deixo isto por trás. Não há jeito. Mano, tirou. Por que o Eibor está escondendo um hopper na sua base? Vamos lá. Vamos lá, galera. Hum, cinco slots. Primeiro é o ovo. Segundo, se não me engano, é esse. De passarinho. Agora é o gelo compactado. Vamos lá. Anteras do mar. O terceiro item que a gente pegou. E o ovo de dragão. Um... O que? Sim. Você resolveu. Mas como no mundo sabe o que ordem que eles colocaram em? Há 120 possíveis combinações. Se eu sei algo, é o quanto o Eibor gosta de puzzles. É verdade, ele faz. Boa trabalho, Jesse. Você sabe que eu often give Eibor um tempo difícil, mas, por todo o que a gente tem, o tempo com a ordem clearly meant a great deal to him. Yeah, I guess so. Anyway. Let's go get that enchanting book. By the stars, the ender dragon. With replica ender crystals and all. Wow. I always wondered what it looked like. Hmm. No way out. I am so glad. I am so glad. I am so glad. Soren, what's this thing supposed to be? It appears to be an homage to our battle with the ender dragon. Despite his anger, Ivor never stopped being fond of us. Hmm. He was a big part of our team, after all. And these are supposed to be the ender crystals? Scale models of them. They were the secret to the dragon's demise. The secret, huh? Maybe you should tell me the whole story. If only you'd been there. It was a fight for the ages. We'd spent weeks preparing for our greatest battle ever. But even so, the ender dragon is stronger than even I had imagined. I realized that it was drawing strength from the ender crystals. And that the crystals had to be destroyed. I hit the first with a perfectly placed arrow. The second was destroyed by launching myself on the shockwave of Magnus' TNT. Using only my strength and my wilds, I steered the foul beast towards the third crystal. I hit the dragon directly towards the final crystal. Only then, did Gabriel deliver his famous final blow. Yeah. We became heroes. And eventually, legends. The greatest the world has ever known. You did all that? Indeed I did. They didn't call us the order of the stone for nothing. I wonder if that story will help me solve this puzzle. So, Soren rode the dragon, huh? Hmm, interesting. Ruben, you know what to do here? Huh, well, it was worth a shot. Uh-huh, there's another door? Hey Ruben, give me a boost, will you? Oh, my God. Uh-huh! Uh-huh. Ah! Bravo! Você conseguiu! Aqui está o livro. Espera, não são esses os Ender Crystals? Como os reales? Não, não pode ser. Não aqui. Não depois de todo esse tempo. Sôr, por que os Ender Crystals estão na terra longe? Eles mantiveu. O bolo realmente mantiveu. Ele me olhou no olho e disse que ele iria despojará-los. Soren, você disse que destruir esses Crystals era a chave para derrotar o Ender Dragon. Você matou o Ender Dragon, certo? Jesse, isso não é o que parece. A nossa história, a história, é basicamente verdade. Eu sinto, eu sinto. O que você acha, eu prometo que eu posso explicar. Soren, eu quero a verdade e eu quero agora. Eu não posso. Nós nos prometemos nunca falar sobre isso. Eu não me importo. Eu tenho medo que eu não tenha sido honesto com você, Jesse. Nós derrotamos o Ender Dragon, mas... Não foi exatamente como eu disse. Caraca, que louco. Eu não me importo. Eu não me importo. Entendi. Quando eu encontrei esse bloco de despojo, nós não tínhamos ninguém. Mas com a ajuda dele, nós nos tornamos mais fortes e mais fortes. Nós poderíamos fazer muito mais. Ainda não me importo. Ainda não tínhamos ideia do que eu estava fazendo. Mas com mais que eu usava, a mais que nós nos tornamos a se depender. Eu sabia que era só tão tempo que alguém encontraria. Caralho! Caralho! Que forjação ferrada! Mano do céu! Que isso! Caralho! Então nós somos liadores. Todos nós. Sim. Eu acho que você é. Você não pensou que você poderia manter o segredo para sempre? A verdade sobra, não é? Você sabia sobre tudo isso, não é? Claro que eu sabia sobre isso. Eu estava na ordem desde o começo. Zor, Gabriel, Magnus, Elagard. Eles decidiram manter isso um segredo. Sem condivar de nós. E você? Você decidiu ficar quieto também. Em exchange com todos os nossos tesouros. Ah! Eu, tecnicamente, nunca me contei a ninguém. Jesse descobriu a verdade de seu próprio. Isso é isso mesmo. O que você descobriu, tudo foi para ensinar a ordem uma leitura? Para ensinar ao mundo uma leitura. Para mostrar a vocês quem é a ordem realmente. Nós somos. Liadores, colegas. E agora? Eles sabem. Sim, bem. Você não foi o primeiro. Ninguém parece que nunca apreciasse as minhas intenções. Talvez tenha algo a ver com o modo casual que você deslizou Armageddon. Meu plan de comércio obviamente deslizou. Você acha? Eu não sabia que nós acabamos com três dessas coisas que deslizando o mundo. Para um momento. Eu quase esqueci. O que nos traz para trás do porquê estamos aqui. Precisamos destruir esse bloco. Como agora. Jesse está certo. Destruir o bloco do bloco do bloco é tudo o que mais importa. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. O que é irônico que a melhor coisa que o bloco nos deu foi a necessidade de destruir. O que é a poética? Não é sua forte. Eu tenho esse livro há anos. Então o livro de Enchante, o que fazemos com ele? Você faz um arma. Então coloca em um anvil. Segui comigo. Eu te mostro. Ivor? Eu estou desculpa. O que é tudo? Sim, bem. Não importa agora. Pegue alguns ingredientes e crafte uma arma. Eu vou te mostrar como enchantá-la. Sabe. Vamos ver o que o Ivor tem aqui. Eu não acho que eu posso craftar qualquer coisa com o que eu tenho em mim. Vamos ver. Tem um monte de coisa de crafte e... DIMONDO! Então, eu posso craftar qualquer coisa que eu quiser, hein? Um ax. Sim, eu poderia craftar uma arma. Um ax. Um ax. Um ax. Mais um ax. Meirei que está aqui em casa. Uma arma. Ichении como é porque muito dinâmica é porque esse滴 activist tem uma opção. Um ax ele tem feito esses infinitos. Dos ax de streak. Picareta de diamante. Pô, acho que a picareta também ficaria legal, hein? Vamos lá. Pô, o machado ficaria bacana, hein? Eu vou fazer o machado, galera. Eu quero fazer uma coisa diferente. Remover item. Peraí. Machado, beleza. Beleza, vamos construir o machado. Bacana. Eu nunca tinha criado uma arma de diamante. Só espera até que você o enchancha. Vamos ver o que esse livro enchancha. é feito de... Mano, eu nunca fiz isso. É sério. Caralho, que louco. Mano, que louco! Você não vai se mal, o que você escolhe. Ok, veja-me a eles. É tudo bem durável e durável. Eles não vão parar de dano, mas vão te ajudar. Alguns deles foram até morrer na batalha. Ok, esse é o sete. Sim, uma boa escolha. Agora, vá em frente e coloque-a! Faltou o capacete. Faltou o capacete. Jesse? Obrigado! E há muitos para ir ao lado. Agora, vamos voltar para a fortuna Sorens e ver como as Witherstorms estão fazendo contra esses Endermen. Estão preparados para a fortuna Sorens e ver como as Witherstorms estão fazendo contra eles. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos acabar com o monstro. O negócio está ficando muito feio. Mas a gente vai conseguir derrotar o monstro aí, se Deus quiser, tá? Muito obrigado mesmo por estar seguindo a gente, por estar curtindo os vídeos e por estar acompanhando todo dia. Amanhã, a gente vai detonar esse monstro, tá? Que nem eu aguento mais. Então, galhinho, muito obrigado mesmo. Segue a gente até amanhã. Valeu, um abraço a todos. Tchau! Tchau!